Em Moçambique, o governo reúne-se com a sessão do Conselho de Ministros para discutir a tabela salarial única, a famosa TSU. Ao tudo, indica que sob mesa estarão as propostas de reversão para o anterior TSA, tabela salarial antiga, ou mesmo a revisão do TSU ajustadas às medidas da comissão multissetorial. Nesse caso, o TSU volta para o TSA. Subscreva para mais e comente o que você achou.